Fala galera, bem vindo a mais um vídeo, hoje falaremos dele, do Ryan, ele sim, o Ryan Falaremos da segunda classe dele, tá? E vamos falar das transformações em si, os seus bônus, o que ele proporciona ao seu personagem Somente falando da segunda classe, tá pessoal? Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre tudo, tá? Galera, antes de começar o vídeo, eu peço, é chato falar isso todo vídeo, mas eu peço pra você se inscrever no canal Vai ser muito bom pra mim, pra continuar desse canal, se você gosta desse canal, se inscreva, por favor, aqui embaixo Se você tá curtindo vídeos daqui do canal, você se inscreva que tá vendo vídeo todo dia, às 2 horas da tarde, beleza? Então eu conto demais com a sua inscrição aqui, pra dar continuidade ao meu projeto e tá criando cada vez mais conteúdo aqui pra vocês, beleza? Vamos lá agora para o Ryan Setinela Vamos falar dele galera, porque a gente tem que falar um pouco sobre o Ryan, né? Ele tem uma proposta diferente com relação aos outros personagens, né? Cada um é diferente, eu sempre falo isso aqui Mas a questão é que ele se transforma em outras formas de vida, né? Ele se transforma em outros, como é que fala? Usuários, né? Ele tem outras transformações que diferem dele de outros personagens, né? Alguns outros personagens tem transformações, mas ele tem uma transformação, né? No caso Mas ele tem transformações e cada uma delas quer dizer coisas diferentes dentro da gameplay E hoje eu vou falar pra vocês somente da segunda classe, beleza? Que já é mais de 50% das transformações dele, tá? Aqui você vai ter tudo explicadinho pra vocês Vamos lá Vamos pra ele, né? Aqui ele usa a lâmina dupla, como vocês podem ver aqui na imagem Ele está com a segunda classe, ele é chamado de Sentinela, tá? É uma arma que não é muito difícil de se aprender, tá? Ela é muito boa pra quem pega ela de primeira, ela pode ser difícil, tá? E ela tem algumas técnicas, tá? A corrida dele é bem fácil, bem ágil, né? Você corre duas vezes e ele continua correndo, tá? Você pula e corre A corrida dele é boa, de segunda classe Melhor do que de primeira classe, né? Que ele usa o machado Com relação a isso, ele é muito bom E eu vou estar mostrando as habilidades dele Primeiro vamos aos outros ataques padrões Aqui eu adicionei o combo pra baixo Ataques normais O ataque normal vai estar descendo o inimigo Você pode estar deixando o inimigo sempre pra cima Dando um ataque pra frente Então eu consigo isso Ataque pra frente, pra cima Pra sempre Você consegue Aqui, ó Deu um code no No PVP Mas se você faz isso aqui no inimigo Direto, você deixa ele sempre Tomando dano Ataque pra frente, ataque Ataque pra frente, ataque Ataque Só fazer isso, essa variação Fica clicando duas vezes Ataque pra frente, ataque, ó Opa Calma aí Você tem que continuar o combo, tá gente? Calma aí Deixa eu fazer aqui direitinho Ó Ataque pra frente Você tem que continuar É bem fácil de fazer, tá? Como aqui você tá no PVP É bem mais complicado de fazer Do que os outros Corrida Ataque Levanta o inimigo Ataque pra cima Oi Aqui você tem um pulo Pulo e ataque Pulo pra baixo e ataque Ao mesmo tempo Você começa a fazer isso aqui, ó Então é muito bom Vocês já chegaram no inimigo Já fazer isso aqui, ó Já chegaram no inimigo Fazer assim, ó Não tem vez Você pega aqui o inimigo, ó Já continua Começa o combo Aqui no PVP é difícil de fazer Mas vocês entenderam Corrida Pra frente Ataque Esse ataque diferenciado Aqui, ó Ataque pra trás, ó Você tá atacando aqui, ó Você joga pra trás Ele dá esse chute giratório Junto com A lâmina dupla Vamos pra primeira técnica dele aqui Que é a nossa querida Corte Investido Agora vamos pro impacto Duas almas, né A maioria de vocês já tomaram Esse golpe aqui, né Alguma vez na vida Com certeza E vamos pra terceira técnica Aqui dele Que é a nossa Giro Fantasma Assalto Selvagem Aí o Giro Fantasma Virou Assalto Selvagem Legal Só pra Desmentir o narrador Aqui Vamos pra outra técnica aqui Você aperta C duas vezes, né E aí você se torna Invencível, né Você faz essa barreira da natureza Você aperta C Duas vezes Para você estar ativando ela E não tomando um golpe Tá Apertando X Apertando X Tá havendo barulhinho ali Você não pode fazer nada Ativa C pra cima Você consegue reviver Uma pessoa aleatória, né No caso Aleatoriamente E o Z pra cima Você consegue botar um totem Esse totem São três Tá Um de recuperação Um de HP Um de recuperação De HP Calma aí Se eu não me engano Ó São três, né No caso Um É Um de defesa Outro de HP Outro de MP Aqui você pressiona duas vezes E você consegue Fazer com que o usuário Fique invencível Durante quatro segundos Tá Tempo de oração 35 Tá No missão PVP 40 Como vocês viram Tá Reviver Caso você morra em até 90 segundos Após usar essa habilidade Há 50% de chance De se recuperar HP Tá Então Você tem Uma probabilidade De poder ficar Revivido Tá Diferente da Do Por exemplo Como mostrou Na segunda classe do Dio Esta perseverança aqui É 50% de chance Tá Não quer dizer que você consiga Tá Mas ela é melhor do que a Do que a primeira a reviver Tá No caso Perseverança é 50% de chance Pode ser que sim Pode ser que não Pode ser que não Tá Soltar um rugido selvagem Que lança os inimigos Próximos Pelos ares Vou mostrar isso aqui Pra vocês C pra frente Invoca uma estatua de pedra Pra bloquear Os projetos dos inimigos Isso aqui é bom Tá Pra algumas fases Isso é bom Tá Eu vou mostrar Eu posso falar até Pra vocês Qual fases são Você aperta C pra frente Opa E você projeta Que vai Isso aqui vai tirar O projétil De dois inimigos Tá Quais situações Isso aqui são Essas Essas Essa defesa aqui é boa Tá bom Isso aqui Tira projéteis de inimigos Tá Não é garantia Que ela proteja tudo Mas os projéteis De algumas fases Do continente atom Que tem Muitas flechas Pode ajudar A sua equipe A ter uma abertura Em alguma determinada Emissão Tá C pra cima Você consegue reviver C pra baixo Você manda o rugido Pra longe do inimigo Tá Isso aqui tem 12 segundos Tá Você consegue Fazer isso mais vezes Ok Você pressionando A letra C Você ativa A estabilidade aqui Que você Ança o inimigo Pra muito Longe C pra baixo Você dá um rugido Que deixa o inimigo Aqui ó Atordoado Beleza E ele fica com Essa cabecinha aqui Vamos pra ultimate Da segunda classe dele É teleguiado Correto É uma habilidade Que você pode estar Utilizando Contra O seu inimigo Até pra fugir De uma habilidade Inimigo Enfim Vamos para Transformações Como você faz Pra transformações Aperta a tecla Espaço Você vai estar Trocando de Modo de ataque Para as transformações Estarem sendo Apresentadas Tá São duas transformações Aqui Primeira delas Transformação Do lobo E ele tem um bônus Com a sua transformação Para todos os aliados Amplifica o ataque Do grupo O Ivo Do lobo A transformação Aumenta O ataque Defesa Diminui E o HP Diminui também Como vocês podem Estar vendo ali O HP Está diminuindo Ali Tá bom E Ela tem Um cooldown Pra ser ativada Amplifica O ataque Do grupo O que significa Amplificar o ataque Do grupo É aumentar o ataque Do seu time Ok Ela aumenta O ataque Do seu time Tá bom Aqui na segunda classe Não temos nenhuma Habilidade ativada Mas vocês precisam Entender isso Por que Eu falei isso antes Porque essa habilidade É compartilhada Tá E transformar As habilidades De transformar Do lobo Estão Aqui Ok Vamos pra Segunda classe Dele aqui Vou mostrar o lobo Pra vocês Claro Ele vai estar ativando Aqui Mostrando as duas técnicas Do lobo Aqui Elas estão Ativas Habilidade de ataque Aqui ó Você pula E dá esse ataque Geratório Essa mordida Do lobo Que sensacional Ataques normais Tá De longe Você dá ataque Pra frente Você levanta Já o inimigo Ó Com esse ataque Pra frente Ele tem bastante Velocidade Tá gente A velocidade Dele é legal A animação De velocidade Dele é bacana Também Vou estar utilizando A técnica dele Aqui Primeira técnica Do lobo Vocês podem ver Agora E a segunda técnica Do lobo É esta Lembrando Que Se você Tá precisando De muito ataque Seu time É bom Com muito ataque É muito importante Você ter Este lobo Ativado É muito bom Você deixar Transformações Ativadas em si Porque elas em si Te dão A sinal de habilidades Também né E é bem divertido Porque elas ajudam O grupo em si Você não pode ter Duas transformações Uma vez só Se você escolheu Aquela Escolha Escolha Com a melhor Situação Para o seu time Ou para você mesmo Ok Conforme a proposta Que você utilizar Metamorfose Eu me transformo Em um Nephling Ok Isso aqui É um Nephling E ele aumenta O HP E super armadura O que acontece Diferente do lobo Ele não tira Diminuiu a sua defesa Para aumentar O seu ataque Aqui Ela aumenta A defesa Tá Armadura do Nephling Defesa aumentada Você ganha um aumento De defesa Aqui Com o personagem Vamos para A habilidade dele Punição da natureza Aqui ele tem Ataques com relação A golpes Ele tem uma Velocidade considerável Mas ele não corre Em si Ficar dando 10 Com ele o tempo todo Sua mão vai cansar mesmo Ele tem algumas Alguns ataques Interessantes Aqui né Tá ativando de novo Porque eu sou cara de pau Ele tem alguns ataques Correlacionados a socos No ar Ele manda o ataque Destruir aqui né Você pula Para cima Pula Tem a habilidade De destruir Que você consegue Dar uma Deixa eu vir aqui Agora Você tem que dar Um dash Antes Entendi Agora entendi Você dá um pulo Dá um dash Você mantém no ar Ainda O que acontece Você pula Dá um dash Você dá um corte Do vento E antes Ó Dá um corte No vento Para cima É isso que eu entendi né Só consegui com dash Entendi Eu acho que é só Esse destruir Aqui é É só na hora Do pulo Quando você der o dash Na hora da recaída Você bota para cima Quando ele der É erguida Com a asa Dá uma pausa Na asa Você dá o ataque De novo Que ele manda Esse destruir Tá Bem interessante Então as duas Transformações Elas vão te ajudar Em questão De você Entender A situação melhor Que você vai colocar Elas né Com relação ao ataque Ele tem um buff Debuff né Dar o ataque Tirar um pouco Da sua defesa E vida Então é muito importante Você construir Um personagem Para você Ter uma Uma questão De você utilizar Melhor As suas transformações Se assim Você quiser Você pode escolher Não ter as transformações Aqui Mas é muito importante Vocês entenderem Que tem esses Meambros Das habilidades Que você pode estar Utilizando Com o seu Ryan Beleza Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Se vocês quiserem Dar um adendo No vídeo Deixa aqui no canal Se inscreva no canal Ative o sininho Vídeos no ar Todos os dias Às Duas horas da tarde Tamo junto sempre É isso Valeu Falou Tchau Tchau